Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é um dia especial, dia de alegria no ar Meu aniversário chegou, vamos festejar e cantar Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é dia de festejar e abraçar papai e mamar Lindos presentinhos ganhar, bolo com velhinho soprar Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é dia de agradecer, pois mais um aninho passou Deus cuidou de tudo pra mim, todos meus passinhos guiou Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns